Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó maria hoje gente vamos fazer uma receitinha muito simples caponata conhecida também como matepasto de abobrinha e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo a minha abobrinha já está aqui lavada e higienizada eu vou usar três desse tamanho aqui um é um pouquinho maior mas vai compensando um a outro aqui não tem problema aqui gente aqui agora eu vou deixar aqui num cantinho e vou tirar essa partezinha daqui com faquinha de serra é bem fácil para tirar e essa outra pontazinha aqui da abóbora isso aqui eu vou descartar e aqui gente eu vou cortar ela todas em rodelas dessas espessuras aqui mais ou menos não precisa ser muito fininha nem também muito grossona aqui gente na minha assadeira já cortei todas as minhas abobrinhas aqui ó ó como ficou vou colocar toda ela aqui e agora vamos temperar isso aqui isso aqui quando ela for para o forno vai murchar e vai reduzir bastante isso aqui aqui agora gente eu vou começar a temperar aqui vou colocar aqui ervas finas mas isso aqui se você não tiver essa erva fina aqui vocês podem estar colocando é... orégano pode colocar outras coisas aqui ó que aqui inclusive nessas ervas finas aqui já contém o orégano aqui junto aí vou jogando aqui tudo aqui vou colocar minha páprica defumada porque eu tenho se vocês não tiver também não precisa colocar coloca o que vocês tiver aí é bem cheirosinha essa páprica viu gente uma delícia agora vou colocar assim gente tem meu pimentão aqui vermelho que eu também vou colocar para dar um coloridozinho aqui ficar bem bonito agora vou colocar aqui o alho o alho gente eu ralei nessa partezinha aqui desse ralo ó mas aí vocês podem estar picando pode colocar ele amassado é do jeito que vocês quiserem aí isso aqui gente é uma delícia para a gente servir com pão com torrada comer com arrozinho o que vocês desejarem aí aqui eu tenho gente esses galhinhos de alecrim ó aqui da minha hortinha ó vou colocar aqui folhinha aqui do alecrim que dá um sabor também maravilhoso vou tirando aqui espalhando aqui sobre toda a nossa abobrinha se não gostar do alecrim não precisa colocar aqui agora vou colocar o sal aqui que é a gosto eu vou deixar lá o que eu vou usar aqui e aí vocês aí usem a quantidade que vocês quiserem o gosto de cada um gosto de espalhar assim mesmo que eu vou misturar mas já vai é já vai chegando aqui já tomando gosto agora vou colocar aqui pimenta do reino a gosto essa é uma maravilha tô pedindo auxílio aqui do meu neto gabriel para me ajudar aqui que tá no meu moedor maravilhoso que a minha amiga Nilza Meleli me deu essa pimenta gente ela é é bem saborosa já dá um ardorzinho legal já está ótimo aqui aqui agora eu vou misturar aqui ó tudo isso aqui olha que belezura que está ficando bem legal essa caponata de abobrinha e bem fácilzinho de fazer e o bom gente que ela é de forno aí não tem aquele negócio de grelhar nem nada só ajeitar tudo aqui e já vai lá para o forno aqui agora eu vou colocar é o azeite de olive que aqui não é que não precisa muito depois é que eu vou é acertar direitinho quando for fazer tiver assadinho fria aí vocês vão ver que eu vou usar mais azeite aqui agora vou levar lá para o meu forno já está lá pré-aquecendo a 200 graus aí vou marcar o tempo direitinho que isso aqui vai ficar lá e falo para vocês sim gente aqui eu vou levar no forno quando der um uns 15 a 20 minutos eu vou vim com a colher aqui com cuidado até eu passei até uma colher para daquelas que não arranha aqui e vou virando ela para cima aqui para ela assar toda por igual aqui aqui gente já já está nossa receitinha maravilhosa já no ponto ficou no meu forno 35 minutos se vocês quiser que ela é deu ponto mais rápido corte um pouquinho mais fina aqui as rodelinhas ok aí vai ser mais rápido para ela no forno mas aí também depende do forno de cada um se o forno de vocês for bem forte é capaz de com 25 minutos aí já está bom mas dependendo também da espessura que a gente cortar aqui aqui gente não juntou água ficou essa beleza aqui que vocês estão vendo agora aqui eu vou passar para essa tigelinha para colocar o azeite mas para guardar eu vou guardar aqui ó nesse potinho nesse refratário e tem tampa eu vou colocar temperar lá com azeite colocar o azeite depois vou transferir para cá e vou fechar aqui outra opção também esses frascos fechado esses frascos aqui ó esterilizado para colocar aqui ó depois de temperar para isso tem que estar frio aqui aí vou tirar aqui gente colocando eu colocar aqui para colocar o azeite aqui agora gente eu vou colocar meu azeite de oliva é bastante coloque aqui até cobrir toda aqui a nossa a nossa receita aqui ó e vai ficando essa beleza aqui que vocês estão vendo olha como fica aqui agora para conservar como eu já falei aqui eu vou tirar foto aqui demonstrar para vocês mas eu vou guardar aqui ó nesse potinho é refratário que tem tampa e aí eu guardo lá na geladeira vai durar isso aqui uma semana uns 15 dias mais ou menos só que não vai durar isso aí tudo viu gente porque isso aqui é muito gostoso aí você a gente pode estar servindo com pão com torrada eu vou servir com esse pão integral aqui ó que eu mesmo fiz ó já partir aqui ó olha que beleza de pão já tenho aqui no canal aqui agora ó é só pegar aqui porções aqui ó e colocar aqui sobre o nosso pão olha como fica isso aqui ó e bem saudável então gente se vocês gostaram dessa belezura se inscreva aqui no canal deixa o gostei aqui aqui embaixo e siga a gente no nosso instagram meus agradecimento a cada um de vocês agora a gente até eu hoje eu vou experimentar essa beleza vou continuar aqui comendo a minha camponária e para todos vocês meus agradecimento a cada um de vocês vocês já se abençoe tchau pessoal até o próximo vídeo beijo para todos